Então, isso é importante para nós. E hoje, o que a ciência mais comprova? O que é muito ruim e muito prejudicial para a nossa saúde? Isso, se vocês tiverem que eliminar, elimine totalmente. São as carnes embutidas. O que são as carnes embutidas? O salame, a salsicha, a mortadela, o presunto. Tudo isso já foi comprovado cientificamente. Tem um site que eu tinha até pedido para passarem, que é o site Instituto Nacional de Câncer. Lá, você consegue ter os trabalhos comprovados cientificamente o quanto isso é prejudicial à nossa saúde. Então, você quer comer carne? Ok, coma carne. Mas coma aquela carne que você está comprando fresquinha, que não é uma carne embutida e que vai te fazer tanto mal. E comprovado, inclusive, cientificamente que faz mal.